Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level! Sou bora! Hoje nós temos um quiz com barrigada na piscina, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui pra eles. Eu sou jurada, tá bom? Mas aqui não vale, não. Eu sou panda. Ele vai pular e não vai se molhar. Ele tá de capa de chuva. Que? Faz sentido. Certamente que sim. Por que ele tá de capa de chuva? Pra não se molhar. É, ué. Ó, deixa eu explicar pra vocês, tá? Eu vou ler as perguntas aqui, vai ser por aproximação. Por exemplo, se eu perguntar quantos anos com um baby tem? 84 anos. 23. 43. 25. Gelli é mais próximo, então Zelli ganha o ponto. Então vai pular na piscina o que fica mais longe, mais distante na pergunta de aproximação, beleza? Ok. Mas antes tem que fazer o quê, chefe? Deixa um like com a marzinha, com as minhas, com as minhas, com a prima e bora. Tem que chegar nos cinco mais lobos, gente, pra gente mudar de escada pra vocês ajudarem a escolher, tá bom? Lá pra São Paulo, mano. Já falei que eu não vou morar perto de ti. Também já falei, cara. Eu já falei, chega, Caio. O Gelli quer morar. Chega, Caio. Aí, ó. Respeta o meu Free Fire. Você não quer morar perto dele, Gelli, mas no inferno. Oh, meu Deus, bora! Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Quem começa comigo é isso? Ah, eu sei. Qual que é comigo? Eu sei. Então fala. Eu sou formado em Gris Anatomy. Cinco litros. Seis. Sete. Aí ferrou, né? Tô lascado. Que é assim, eu tenho uma resposta aqui que é entre dois números. Então eu vou pegar o meio. É isso aí. O meio. Quem falou cinco? Eu. Ele é profissional. Sou formado em Gris Anatomy. Eu falei seis. Eu falei seis. E ele falou sete. Chega a piscina. Qual que era a resposta? É o de cima. Entre quatro e seis litros. Então eu botei cinco. O Seve foi que chutou mais alto. Então o Seve vai para a piscina. Ainda bem que ele já tá protegido, né? De capa de chuva. Ele tem músculo, velho. Músculo é melhor que capa de chuva. Nada a ver. Protege o saco. Protege o saco. Meu tio morreu assim. Ô, Seve, pera aí. Eu me senti. Você é a primeira pessoa que tá pulando do deck novo. Nossa, que empolgante. Do deck? Ai, desculpa. Se é que eu fui a segunda pessoa. É o Seve pulando na piscina. Nossa, meu tio. Que pariu, velho. Tomou dois litros d'água. Meu celular tá no bolso. Ai, sai logo. Brincadeira. Trulhei. Meu celular dele é prova d'água. Ele já estragou três celulares nessa piscina aqui. Eu sou rica. Seve, você tá parecendo um pano. Agora eu tô todo... É, vai. Um pano tá molhado. Ô, dói, hein, rapaziada. E é porque eu pulei básico. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Eu sei. Essa eu sei, mas não vai responder mais, não. Ah, agora sempre sou eu. Quem é agora? Você que escolhe. Peraí, você vai ser sempre o... Mas, Seve, se você sabe, se você acertar... Pô, o ponto é pior, eles não vão poder falar a mesma coisa. Você não sabe nada. 32. 63. 47. 32. 63. 63 e 47. A resposta é 118. Achei mais perto. Uuuuh! 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 Tá com cara de bravo? Uuuuh! Eu sei! Nossa, mas tá aí? Não, esse eu sei. Exato. Doido. Doido. Eu entendi a pergunta errada. Você tá surdo? Tá com vida aonde? Você entendeu? Qual é a sua pergunta? Entendeu outra coisa? O negócio do gás carbone vai... O quê? Quantos dentes tem na boca, alfabeto? Talvez por aí fosse alguma coisa. Fala, baby. Fala, então tu joga tudo na piscina. Não, desculpa. Terceira pergunta. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à terra? Eu sei. 8 minutos. A luz do sol chegar à terra? É. Não é 8 minutos. É 8 minutos. Não é. Aposta no meu toba. Eita! 8.1. 7... Não, não pode. Esse é o número inteiro. 7 minutos e 59 segundos. Não, o número inteiro. É o número inteiro. 1 minuto em velocidade da luz é muita distância, velho. Quanto você falou, então? 7? 7 e 59 segundos. 8.1. Ah, vai pra cima. Gélio acertou pra piscina de novo. Você colocou pra cima. 8 minutos. Tu vai pular comigo. Não, eu coloquei em baixo. Foi igual. 7 e 59. E o meu? Eu tô brabo, mano. 8 e pouco. Você falou 8.1. Então, você ficou mais alto? Eu falei 7 e 59 segundos. Então, 1. É menos 1. Então, é essa a diferença. Quando tu chegou mais alto, vai tu pra piscina. Como assim? Não entendi. Vai perder a barriga, hein? Eu falei, galera. É gelicultura. Como é que você sabia disso? Porque meu pai, ele tem 80 anos e não tem muito o que fazer. Então, ele descobre muita coisa e me conta. Incrível. Vou pular todos. Eu disse antes de eu gravação. Não vou pular nenhuma vez. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos feminino? Você quebrou. Quem é o primeiro que fala? 3 metros e meio. 3 metros e meio. 2,60. 2,60. 2,60. Tá de brincadeira, né? 2,40. 2,40. 2,60. 3,5. A resposta é 2,24. Vai... Caralho! Tá no leg. Seu leg. De homem é 2,43. Nem de homem é 3,5. Acertei, ó. Quase. Na mosca. Parabéns, viu, seu cocô? Em barriga, hein? Em barriga, hein? Em barriga. Vai, Caio. Vai, Caio. Vai, Caio. Vai, Caio. É só pular, cara. É só cair. Não foi. Não foi. Não foi. Ele botou a mão primeiro também. Mas ele foi. Eu fui com a barriga. Deu o peito, mano. Beleza. Ai, Guido. Qual a velocidade da luz em metros por segundo? É muito. 379. Não. 360 milhões de metros por segundo. 379. 320 milhões. Foi mais próximo. Eu? Eu fui com 320. Então já ele falou pior. Foi. Foi, Jalinho. Vai, Jalinho. Vai, Jalinho. Quanto você falou? 260. Não, 360. Você já falou 360. Não. Então se foi 379, foi mais longe. Não, não, não. Falei pra baixo. Puxa o teca. Vou pular, não. Pode puxar o teca. Eu falei isso, não. Você falou quanto? 360. 360. E aí ele falou 320. Eu tô com frio. Tá, o Caio foi o que chegou mais perto. Pode botar na água só pra esquentar? Eu acho que foi o Jalinho. Eu acho que foi o Jalinho. Eu acho que foi o Jalinho. Eu já esqueci. Eu não consegui ouvir o que o Xavi falou. Olha, editor, bota aí depois, cara. É um responsabilismo. 279. Você é um vagabundo, covarde! Vai, Jalinho. Vai, Jalinho. Vai empolgado. Pula alto, Jalinho. Vai mostrar que tu pulou bem. É? Eu pulo bem. Ah! Não, não, não. É a pior barrigada que eu já vi na minha vida. Nossa, que bosta. Tão muito ruim. Dá medo, dá medo. Jalinho, vai lá do lado dele. Ensina como é que é. Não, só orienta o cu. Minhas bolas! Minha boca! Se fosse um prêmio de barrigada, César vai em primeiro lugar, cai em segundo... O próximo, porque eu errar tu vai ver que eu não vou pular. O maluco é bravo. Pra essa pergunta. Vem, gente. Vem, 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 vem. Tem muito impacto, velho. Nossa senhora. Em que ano o homem pisou na lua? 1969. 1970. 1968. É, eu me ferrei. É, eu vou pra baixo. Eu sabia qual era o ano, pô. 1969. Sobe no pico, chego pra baixo, daí eu caio. Vai, Zé. Me dá uma... Eu vou me matar. Eu vou me matar. Barrigada bonita, Zé. Não vem rolar, não. Vai. Barrigada. Faz sentido. Ele pula igual o Maranã. Parece o Maranã. Você vai ver a barrigada raiz. Só tu tem medicação. Eles não. É a verdade. Quando aconteceu a Revolução Pernambucana que deu início ao processo de independência do Brasil? 1900 e... Não, não é, não. Já falou. 1823. Não, falou 1900. 1823. 1823. 1850. 1850? 1837. 1817. Chegue, vai pra piscina. De agricultura, rapaz. Você vai dar uma barrigada bonita. Vai. Eu vou dar uma barrigada bonita. E se ele não fizer igual... Eu vou meter a porrada, tá bom? Vou te dar uma dica. Escuta, pai. Eu fui o último a sair da escola aqui em todos nós. Cuidado, ele é mais inteligente. Então eu sou o que lembra mais coisa. Ele tá mais recente na memória. Exatamente. Sou o que lembra mais coisa. Quanto mais velho você vai, você vai esquecendo, né, gente? O chefe é o quê? Mais velho todo aqui, ó. E quantos o quê? Olha a barrigada raiz aí pro ar. Não! Nossa, meu Deus. Tá bem. Eu nunca vi alguém tão feliz pra dar uma barrigada na vida. Ele saiu da piscina até de água. Segure os dois de água. Tá bem, amigo. Calma, respira. Para que ele vai gorfar, não! O primeiro que responder vai levar, porque vai ser fácil. O primeiro que responder? Sim. Não. Aí os outros vão ter que responder outra coisa depois. Então assim, se um responde a resposta, o outro responde pra baixo. Não, se um responde a pergunta. Responde pra baixo, entendeu? Tá. Eu já entendi. Em que eles derrubaram a sorrir gênesis? 2001. 2001. 2002. 2002. Você tem chorado menos aí na indivídua. Olha você, amigo. Você tá de brincadeira com minha cara, mano. 268. Mas eu não sabia essa porra. Eu tô horrível de datas! Eu vou lá pro caralho, tequinha! Desgraçado. E eu vou lavar você pra bicicleta. Ai, gente, foi por isso que eu me enterrei, pô. Caraca, na última eu pulei por causa disso. Eu avisei, ele ficou me zoando. Responde a pergunta, responde a resposta. Ah, ele quer zoar! Respeta o meu free fire! O do gelo, aliás. Sai com uma bombada. Deu mortal? Tu tá reclamando. Não valeu o ingresso, não? Eu acho que o nome do vídeo não é de um mortal, é de uma barrigada. Mas ele caiu de barriga. Você fica aqui, é porque eu sou a juíza! Cara, sua boca! Quem escreveu esse roteiro? Eu. Tua mãe. Qualquer pessoa da minha família! Menos a **** da minha mãe! Então tá bom! Vamos lá! Essa é do chefe, você também. Você pode estar de grafinha? Tem que responder rápido. Senão não vale. 5 segundos tem que responder. Quantos minutos você tem em 3 horas? 3 horas? 180. 179. O que foi? Vai, chefe, pra piscina! Vai, pra piscina! Vai, chefe! Beijo! Vai, chefe! 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 Eu sou chefe! Eu gosto de pular de barriga. Vou pular de barriga. Vou pular de barriga. Vou pular de barriga. Sai daqui, seu cachorro! Sou chefe! Meu nome é chefe! Vai na barrigada! Vai, vai! Vai na barrigada! Amorteceu, hein? Amorteceu! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Chefe, tá escrito aqui. Não pode jogar pra meio na fiscina. Aham! Cara, toda vida que é fácil, você fica me enrolando. Mas você erra, pô! Eu não erro. É difícil então. Quantas letras sem alfabeto português? Vinte e seis! Vinte e três! Vinte e três! Vinte e sete! Vinte e sete! O que vai? Eu sinto que ficou muito longe! É vinte e sete! É vinte e sete! Vinte e sete! Vinte e sete! É vinte e sete! Sim, eu joguei pra cima, mas... Vai, Caio! Merece um mortal, tipo! Não, peraí! Tem Y, Z! Tem Y e Z! No brasileiro! D, vai por aqui! Tenho, você pra túa perder do mesmo jeito! Tem tirar o Y e o Y! É... É pra você ver o errado do mesmo jeito, heu... Vinte e três! É problema que sei lá! A, B, C, D, E, FG, H, I, J, no dia seguinte... V, W, X, tem 100 pontos! Na regra do roteirista, o Caio perdeu! Vai, 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 vai! Vai, logo, Caio! Eu sou obrigada por falar aqui, essa foi a melhor barrigada desse vídeo. Toma, eu vou ter que falar assim, foi legal. Foi boa. Essa foi a pior, nossa, então eu não sei. Foi a melhor barrigada. Foi a melhor barrigada, Caio, palmas ou Caio? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Treze. Sete. Sílabas? Esse é o tal do mula. Sete. Seis. 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 Você falou quanto? Treze. Ah, tá, tá. É sete. Olha a distância que eu tô... Bota pra trás o pé. Ele vai cair de bico de pá. Ele vai cair de bico de pá. Eu vou embora, filho. Ele vai me jogar na piscina. Eu fiquei com o sol. Boca suja. Puxa. Por que isso aí? Não faz sentido. Fã baby, se for o pegador, eu pego de qualquer canto, minha filha. Tá achando que você vai jogar ela pra cima. Ai, meu Deus. Tá parecendo uma arara mesmo com o cabelo lá. Vai subir. Próxima pergunta. Quantos países fazem parte da ONU? Seis. 23. 100. 193. Boa, chefe. Eu falei 100. Ele falou 23. Não, você falou 6. 6. Tchau, chefe. Essa foi a última? Foi a última? Quanta quanta? Ai, alguém me tira daqui. Parece uma arara. Vem, arara. Fã baby, se for se jogar na piscina, já tem que jogar. Relaxa, Fã baby. Fica tranquilinha. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. A gente respeita você. Respeita seu trabalho. Não, você está só respeitando. Que? Serve. Você não fala isso não. Mas posso falar uma coisa? Tem um quilo de farinha aí que eu tava te falando. Não, mas eu pentei depois. Vai ter tudo certo. Vai ter uma pizza aqui. Vai ter tudo certo. Eu vou entregar. No outro vídeo jogaram muito de coisa na sua cabeça que você nem viu. E eu falei, tira, tira, tira. Foi tu? Sim. Você é ridículo. Sou. Eu vou escolher uma que você vai errar então. É, realmente. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que tá muito fácil pra vocês. Então na última pergunta, só o que acertar, chegar mais perto, vai se livrar. Eu quero mais difícil pra beber. Mais difícil? Então tá bom. Em que ano morreu Machado de Assis? Pronto. Eu quero lá, sei de Machado de Assis, ó. 1900 e... Que é isso, mano? 1800. Machado é antigão, ele. 53. É meu pai, é meu pai. É o machado. 1895. 1891. 1900. 1800 o quê? 91. Mas quem mais vai comigo? Que ano que é? Como é eu? 1908. Aí, ó, pô. Eu estou feliz. Vai. Respeitar o Jerry Clive. Ele entende tudo de história. Ele não entende de nada. Mas eu pelo menos tenho noção. Diferente do Jerry e do Caio, que não tem mais noção. O Jerry tem mais noção. Pelo menos sabe o que tá fazendo da vida. Isso aí é foto é sap. 30, 30, 30. Foi muito ruim, Caio. Foi muito ruim, Caio. Você é a memória da profissão, Caio. Você é a memória da profissão, Caio. Você é a memória da profissão, Caio. Vai. Que pariu. Mais um. O quê? Nada, é meu olho. Tá doendo, meu nariz. Pulei 60 vezes, Rafael. Não vem com essa, Rafael, que eu vou te quebrar. Pra mim não valeu nenhuma. Pra mim não valeu nenhuma. Ao mesmo tempo, vai. É o pulo panda. Agora sim. Agora foi uma brincadeira de respeito. Não foi? Foi, não foi? Foi, bonita. Nossa senhora. Calma. O rei da barrigada. E esse foi o vídeo do final live. O que é que perdeu mais? O Chevy foi o rei das barrigadas. O Chevy foi o rei da barrigada. Eu acho que ele está orgulhoso, na verdade. Eu achei que ele ia ficar meio, ai, rei da barrigada, mas ele está feliz. E deixa nos comentários se você quer ver a fanbaby dando barrigada aí, ó. Você não quer ver a fanbaby dando barrigada. Hashtag fanbaby barrigada. Hashtag fanbaby dormindo na cama. Hashtag fanbaby vai largar de barriga. Hashtag fanbaby vai largar de barriga. Hashtag fanbaby não vai ficar. Vai ficar tudo de boa. Não vai acontecer nada por favor. Beleza. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo barrigada do fanbaby. Eu vou dar outra barrigada para comemorar. É feitada. É feitada.